Meu amor, como pude ser tão abençoada por Deus, ter recebido o privilégio de encontrar o amor da minha vida tão cedo, de casar com meu primeiro namorado, de lembrar que quando eu tinha apenas 12 anos, eu já olhava pra você com aquele pensamento de menina e já imaginava que um dia você seria meu príncipe encantado, que me faria feliz a vida toda e que se casaria comigo. Lembro-me do nosso primeiro beijo embaixo do guarda-chuvas, da nossa adolescência, das nossas tardes, do nosso apê, de tudo que conquistamos juntos. Nós tivemos a oportunidade de crescer juntos. Eu bailarina, você músico. A combinação perfeita para uma história de amor. A combinação perfeita para uma história de amor. How old is your soul? Well, I won't give up on us Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up When you're leaving your space To do some navigating I'll be here patiently waiting To see what you find Even the stars, they burn Some even fall to the earth Meu amor da adolescência Você é um presente de Deus Jamais esquecerei a emoção que senti Aquela tarde de quarta-feira Quando vi você pela primeira vez Meu coração acelerou E ali mesmo Nossa linda história de amor Começava a ser escrita O meu maior sonho se realiza hoje Casar com você Meu amor Eu prometo meu coração E meu amor a você Prometo te honrar E te respeitar Prometo me dedicar a você E fazer do nosso lar Um lugar de paz e amor Prometo cuidar de você Com todo amor e carinho Prometo estar ao seu lado Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Meu amor Eu prometo todos os dias Da minha vida a você E quem eu sou E quem eu sou Eu não vou te dar Amém. Amém. Amém.